Eu morri... Eu morri... Casciano Eu te amo Também Para sempre Te amo muito Meu Deus, o que está acontecendo comigo? É um bate-papo com a doutora Jane Bittencourt, a nossa especialista em reprodução humana Vocês vão gostar, tenho certeza É, olha, é uma conversa informal O evento é grátis, mas não é para descamisado não, hein? Perceber que alguém está aqui só com a do lanchinho, bota para fora, passa a régua Tá bom, pode deixar Mas só que aquele casal ali é dono de uma rede de supermercados Que preconceito, hein, meu irmão? Boa tarde Boa tarde Ricardo Parabéns Que coisa boa esse evento para homenagear as futurs no mão Sempre acontece Eu já me sinto homenageada Amanhã é o meu procedimento, né, como vocês dizem Mas isso para mim é o começo de uma nova vida Ai, eu estou tão feliz Que bom, que bom, que bom Dessa vez vai dar tudo certo Ai, mãe, vamos Vamos, vamos, eu quero pegar um lugar na frente que eu quero aprender tudo sobre como cuidar de bebês Vamos, com licença, Ricardo Mariana Mariana E a girafa, um dia resolveu ficar de cabeça para baixo E ela ficava louca dançando que nem uma maluca De um lado, de um lado, de um lado, de um lado, de um lado Desculpa, doutor, não vi que você estava aí Não, tudo bem, eu só estava vendo Se estão todos bem, se as crianças estão bem Tá, não, tá tudo bem, parece que você está meio bagunçado Mas é, tá arrumado, é assim mesmo, é coisa de criança, é assim mesmo E você, já conseguiu outro emprego? Não, não, mas eu vou arranjar assim, mas eu estou bem, estou bem, obrigada Eu estava procurando o senhor, eu não imaginava que o senhor estivesse aqui Impressionante como a Vitória é ajeitosa com criança O que você quer, Gilmar? Não tem problema? Não, não, problema nenhum Eu queria saber se posso tirar a tarde de fogo, eu tenho um problema para resolver Você já tirou a tarde toda ontem Preciso de você aqui hoje o dia todo Vê se ajuda aí com as crianças Ah, claro Eu adoro as crianças Ai, que coisa mais fofa O que é isso? O que é isso? Aqui, ó Você pode assistir aqui, ó Que coisa? O que é isso? Antes é que é ficar com cerca, Gilmar O que é a questão? Jummar O que é isso?